Fala rapaziada, Titio de volta para mais um vídeo E o vídeo de hoje quero dedicar a meu colega Alexandre Matrosov de Brasília Vamos resolver essa dúvida do nosso colega E a pergunta que me foi enviada por ele é Titio, como eu faço para colocar legenda nos meus vídeos? E é justamente isso que nós vamos trabalhar no vídeo de hoje Para isso vou abrir novamente o Filmora E vou pegar um dos vídeos que nós editamos lá para o canal Refúgio dos Acordes Dentre os vídeos que já foram enviados por Refúgio dos Acordes Nós vamos pegar esse aqui, um vídeo de nome Esquema Preferido Vamos abrir ele no Filmora E vamos pôr uma legenda em cima dele Então vou dar dois cliques aqui no Filmora Vou esperar ele abrir no modo completo Com o Filmora aberto eu posso vir em arquivo Importação de mídia Arquivos de mídia E vou buscar o vídeo Na pasta onde ele está guardado Como a pasta já está aberta na minha área de trabalho Eu posso simplesmente clicar aqui nesse botão do meio E arrastar para o cantinho E a outra pasta já está aqui aberta Na outra pasta Embaixo o Filmora Então vou pegar no vídeo, clicar nele, segurar e arrastar para dentro do Filmora E agora eu solto Com isso ele vai copiar E abrir o vídeo No nosso editor Filmora Prontinho Fecho a pasta Vou maximizar aqui novamente E o vídeo que nós vamos editar Já está aqui Vou colocar aqui na primeira linha Vamos dar um play Para ver como é que ele Ele ficou a edição Esse é um vídeo que já foi enviado Para o Refúgio dos Acordes Observe que a medida que o vídeo vai correndo A linha do tempo Vai andando Aqui ó Essa linha branca Ela é considerada a linha do tempo Ela vai mudando de lugar Conforme o vídeo vai rodando Tá bom? Então vamos deixar rodar um pouco mais Conforme já dito Esse é um dos vídeos que já foi enviado Para o Refúgio dos Acordes E nós vamos utilizar aqui como exemplo Para colocar uma legenda Então você deixa o cursor posicionar Onde você quer colocar a legenda Vamos supor que eu queira colocar aí Nesse exato momento Então eu vou aqui ó Em textos E escolho aqui O modelo de texto que eu quero Se eu quero um abridor Então vamos Clicar aqui em abridor Vou dar um efeito bacana aqui Em cima Do vídeo Vamos pegar este exemplo aqui ó Isso não é a legenda ainda Tá pessoal Então eu vou dar dois cliques aqui ó Nesse texto que surgiu Na minha linha de texto Observe que a primeira é a linha de vídeo A segunda seria uma linha de vídeo Para sobrepor A terceira é uma linha de texto A quarta é uma linha de áudio E a quinta é outra linha de áudio Então vamos dar um clique aqui Onde surgiu o texto Dois cliques rápido E observe o que apareceu na tela Apareceu um nome branco E aqui eu vou escolher O tipo de letra que eu quero Para este nome que surgiu Vou escolher aqui Uma letra diferente Vou escolher um tamanho Diferente Colocar 80 E vou colocar aqui também A cor verde E agora eu vou clicar aqui dentro deste quadrado Que está no vídeo Apagar E colocar Esquema preferido Que é o nome da música Observe que ficou grande demais Então eu vou reduzir aqui o tamanho Para 68 E aí já coube no meu vídeo Vou posicionar onde eu quero Deixar bem no meio Dou ok E observe o que vai acontecer Quando a linha do tempo Passar em cima do meu texto Então observe que a linha do tempo Passou sobre o texto E ao concluir a passagem O texto desapareceu Se eu quisesse que este texto Demorasse um pouco mais de tempo Então eu clico sobre ele Quando virar duas setinhas Eu clico, seguro e arrasto E olha só O texto Tomou mais tempo Ou seja, ele vai demorar um pouco mais na tela Este ainda não é a legenda Este é um texto abridor Para um título Abertura do vídeo Mais a frente eu vou mostrar a legenda Tenha calma Então vamos lá Dá o play Ok E aí E aí E aí E aí E aí E observe que passou a linha do tempo, finalizou o texto e ele desaparece. Observe que no vídeo agora está aparecendo um efeito de fumaça sobre o nosso cantor. Em outro vídeo eu vou responder para o colega que fez a pergunta. Titio, como você fez para colocar aquela fumaça? Nesse aqui vamos trabalhar apenas com textos. Então vamos lá. Se eu não gostei deste modelo de texto, eu posso clicar sobre ele e deletar. Então ele não existe mais. Se eu der o play, vocês vão observar que ele não aparece mais. Vamos escolher outro modelo aqui. Então tem vários. Tem vários. Vamos escolher este aqui. Você vai escolher aquele que mais te agradar. Vou colocar aqui simplesmente na cor vermelha. O nome escreva-se. Em maiúsculo. De ok. Olha só. Este aqui é um outro efeito. Também interessante. Igual a este tem vários outros. Tem com fogo. Tem com brilho do sol. Então o programa ele te oferece bastante opção. Mas a pergunta do colega foi quanto a legenda. Então vou deixar aqui posicionar. E digamos que eu queira exatamente neste momento aqui. Pôr uma legenda. Então dentre os nomes que tem aqui. Texto. Eu escolho legenda. E aqui os modelos de legenda que existem. Eu vou escolher este bem aqui. O primeiro. Ele já apareceu aqui na minha linha de texto. Vou clicar em cima. Observe o que está aparecendo aqui. Eu vou escolher a cor amarela. E o tamanho eu vou deixar 32. A letra eu vou deixar a areal. E vou clicar aqui dentro. Apagar o que está escrito. E vou escrever aqui a minha legenda. Agora eu seguro. E arraso para onde eu quero. Dou ok. E prontinho. Minha legenda ela já vai aparecer. Quando eu der o play. Da mesma forma que eu fiz com outro. Se eu quiser que este texto demore um pouco mais. Basta eu clicar em cima dele. Quando virar duas setinhas. Eu abro. Ou para a direita ou para a esquerda. Então ele vai demorar mais tempo. Para que a pessoa possa ler com calma. Então eu posso fazer o próximo texto. Então seria clicar aqui novamente. Surgiu outra ferramenta de texto. Vou lá. Coloco novamente amarelo. Apago o que está lá dentro. E coloco. A nova frase que eu quero. Vou posicionar a minha legenda. E clico em ok. Então vamos ver como é que está. A nossa nova legenda. Além da legenda pessoal. Dentre as ferramentas de texto. Eu tenho também. As etiquetas. Vou pegar aqui uma etiqueta. E vamos colocar aqui. Esta etiqueta. Que seria para finalizar o vídeo. Então você está finalizando o vídeo. Fez aí na sua casa. Um pequeno filme. E aí temos a etiqueta do final. Vamos ver como é que ela fica. Coloquei a etiqueta. Escolhi a cor que eu quero. Vamos dar o play. Temos também a opção de créditos. Onde você vai colocar o nome do diretor. Ou dos personagens. Vamos supor esta aqui. Você coloca o nome das pessoas. Configura na cor que você quer. O tamanho, o tipo de letra. Dá ok. Tá. Vamos dar play. Para ver como é que ficaria. Então vou voltar aqui mais uma vez. Para que vocês possam ver. Então o Filmora. Ele te oferece. Alguns textos mais rápidos. Outros mais lentos. E aí vai. Do seu gosto. Além das ferramentas de texto. Pode ser que você precise. Em um tutorial. Fazer uma seta. Para dar destaque a alguma coisa. Então vamos colocar uma seta. Apontando para o boné do nosso cantor. Para isso nós vamos aqui na. Na caixinha elementos. Vou escolher aqui. Tutorial. E observe que tem. Uma série de desenhos. Já prontos. Aqui ó. Então vou escolher uma setinha. Qualquer. Vamos escolher essa aqui. E observe que ela já está lá. Na minha tela. Eu vou. Diminuir o tamanho dela. Vamos apontar para o boné dele. E vou girar ela. Vou girar ela para onde eu quero. Eu diminui um pouco mais. Clica. Segura. E arrasta. No círculo. Você clica. E gira o mouse. E ele vai. Girar a seta. No meio. Você segura. E arrasta. Então. Vamos diminuir um pouco mais. Uma setinha. Apontando. Para o boné. Do nosso cantor. Tá bom. Se eu quero que essa sete. Demore um pouco mais. É aqui. E virou duas setinhas. Seguro. E arrasta. Ele vai ficar. Um pouco mais de tempo. Mais tempo. Ou menos tempo. Vamos dar um play aqui. E vamos ver. Como é que ficou. Aqui esse efeito. Observe que ela demorou bastante tempo para assumir. Querendo menos tempo. Eu clico aqui. E diminuo. Na linha do tempo. Então ela vai aparecer. Rápido. E vai. Desaparecer. Vamos lá. Então é isso aí galera. Tudo que eu queria falar sobre texto. Foi dito neste vídeo. E. Se gostou. Deixa o joinha. Se inscreva no nosso canal. É importante que você assista todos os vídeos desta playlist. O nome da playlist é Criando o canal. E lá eu já demonstrei. Finalizou o vídeo. Terminou todas as edições. É só clicar em. Exportar. Coloca o nome. O nome do vídeo. Vamos supor aqui. Legenda. E escolhe. A pasta. Onde você quer salvar. E. O formato de vídeo. Que você quer. Feito isto. Clique em exportar. E ele vai criar. O seu vídeo. Com todos os efeitos. Que você colocou. Tá bom. Forte abraço. E até o próximo vídeo.